Alô mundo e alô enfermeira, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo de recomendação de jogos de tabuleiro do blog Facada em que a gente não comenta regras, não comenta o gameplay porque isso você pode achar em outros canais aí pela internet mas a gente fala de por que esse ou aquele jogo é legal e focando especialmente quem não é tão familiarizado assim com jogos de tabuleiro e está querendo entrar no hobby hoje eu vou trazer um jogo que eu conheci no Encontro de Board Games de São Paulo que é um evento gratuito que acontece todo mês na Academia de Jogos lá de São Paulo aqui de São Paulo, estou falando de São Paulo e qual que é o intuito desse evento também? você pode ir lá e jogar de graça, testar de graça vários jogos várias pessoas lá também rumam para esse lugar para conhecer e testar os jogos e o que é legal, que eu já senti que é uma preocupação de quem não joga a pessoa não conhece a regra e acha que isso é um impeditivo não é? faz parte da jogatina você explicar as regras para quem não conhece e se de repente o grupo inteiro não conhece faz parte também se debruçar sobre o manual de regras e estudar lá na hora rapidinho às vezes dá para fazer isso rapidinho o funcionamento do jogo e todo mundo lá partilha da experiência é bem legal bom, e foi num desses encontros lá de novembro, dezembro que eu conheci Ascension é verdade eu acho que todos os jogos, por enquanto, que eu conheço dá para falar com voz tenebrosa Ascension enfim é um jogo de cartas bem fácil, bem simples e super envolvente também eu sempre tive um pouco de resistência com jogos de cartas tipo Magic por quê? porque o Magic você constrói um baralho seu e enfrenta um oponente com esse seu baralho só que a construção disso da sua mão é feita na compra picadinha de pacotinhos né aí e se der a sorte você encontra uma carta mais forte mais poderosa o legal e isso em lojas né o legal do Ascension é que todas as cartas que você precisa para uma partida já vem com ele e é um bolo legal de cartas olha só esse aqui é o tabuleiro eu sempre mantenho aí um certo suspense para o tabuleiro você joga exatamente assim aqui vai ficar de ponta cabeça né enfim vamos virar? vamos você joga com essas cartas qual que é o objetivo? você tem que comprar as cartas que estão comprar as cartas de heróis e matar os monstros que estão que vão aparecendo naquela fileira central do tabuleiro que eu estou virando e vocês vão ver agora eu acho que melhorou nessa fileira central aqui você compra cartas e aparecem cartas de heróis cartas de monstros viúva corrosiva a viúva corrosiva de novo a voz tenebrosa e vai comprando também o seu exército particular que vai ficar na sua mão e você vai comprando a cada rodada uma quantidade X de cartas e que basicamente você faz o que? tem que somar dois tipos de pontos ou ponto de poder que você compra os heróis ou então pontos de ataque e estraguei uma surpresa já vou chamar atenção pra vocês desse negócio ou pontos de ataque que você mata os monstros por exemplo tá aqui em cima é somar pontos somar numerosinho de um tipo ou de outro e decidir o que você faz com aquela sua mão no seu turno né dica pro papai e pra mamãe aí é brega falar papai e mamãe talvez mas enfim já falei dica pros pais pô quer jeito mais legal de fazer a molecada estudar matemática eles estão fazendo cálculos de cabeça soma básico mas enfim e também raciocínio lógico e se divertindo então é uma boa dica pra molecada aí fazer aprender cálculo e melhorar as capacidades cognitivas enfim o que eu falei que eu estraguei uma surpresa durante o encontro de RPG de board games eu joguei mas não me chamou atenção uma coisa que é bem legal olha só a carta de infantaria pesada que é uma das cartas básicas de mais ataque olha só a foto olha só a arte é uma mulher cara muito legal o soldado então mais forte que você pode comprar desse monte básico né que tá lá em cima vocês vão ver na regra depois busca na internet é uma mulher a carta mais forte o soldado mais forte é uma mulher girl power muito bom outro atrativo que eu gosto muito também dos jogos de tabuleiro que é a fisicalidade da coisa olha só como é que é contado o poder de os pontos de vitória são cristalzinhos de acrílico né mas cristalzinhos que você vai comprando e no final serve pra dizer quem ganhou silêncio surpreendeu enfim é um jogo bem legal não tem tanto interação quanto por exemplo o zombicide interação entre os jogadores o zombicide é mais cooperativo então as pessoas falam mais entre si ou interagem mais estão mais imersivos não tem tanta interação mas é bem legal eu gostei tanto desse jogo que eu fui atrás até do aplicativo dele tem de graça no ios e no android você pode baixar e se não quiser já comprar esse jogo vai atrás e já pode testar no seu próprio celular ver conhecer um pouco da mecânica do funcionamento dos pontos é bem legal eu gostei tanto que acabei comprando até uns pacotes de expansão que é daqueles pacotinhos básicos um dólar dois dólares e divertido a fanbox que é a empresa que está trazendo que trouxe esse jogo pra pra gente aqui pro Brasil tá prometendo pra 2016 uma expansão então mais cartas pra entrar no jogo e se eu não me engano até aumentar a quantidade de jogadores por partida o jogo básico comporta quatro jogadores e esse acho que a expansão vai até seis tá vale a pena testar vale a pena procurar de graça no ios vai atrás tá bom recomendações de próximos jogos que você quer ver ou se quer que volte em algum jogo que a gente já falou escreve aqui no comentário assine o blog assine o canal vá atrás do blog facada x que tem várias coisas legais várias matérias e é isso obrigado pela atenção a gente se vê da próxima vez tá bom falou tchau 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 A CIDADE NO BRASIL